Vamos chegar em Porto Alegre A gente só chegou agora porque deu problema Porque na hora que a gente foi pousar aqui em Porto Alegre Tava com nevoeiro, aí a gente teve que ir pra Floripa Enfim, gente, graças a Deus a gente chegou E eu vou deixar o arroba aqui de quem patrocinou as nossas passagens Através desse arroba aqui vocês conseguem 50% de desconto Nas passagens e eles tem um desconto muito maneiro também Que você paga a sua passagem de ida e ganha a sua passagem de volta Então é super em conta, mas os 50% de desconto Então é só clicar aqui se vocês estão querendo fazer um passeio E não gastar muito com passagem Olha que lindo, Breva Gente, passada Sério, a gente tá acabada Mas a gente vai descansar tanto nesse quarto Tô me sentindo uma princesa E a recepção foi maravilhosa, gente Juro, foi maravilhosa O amigo que recebeu a gente Falou tudo direitinho sobre o hotel Foi um fofo assim que a gente chegou Nossa, sério, a gente tá apaixonada Que lugar incrível Olha, gente Também tem mimos aqui Esse aqui é o quarto que eu vou ficar com a minha mãe Olha, que chique Agora eu vou mostrar pra vocês o quarto que minha irmã vai ficar com o meu cunhado Muito de princesa também Gente, esse é o quarto da minha irmã Que ela vai ficar com o meu cunhado Olha só De princesa também Tem mimos aqui E olha só esse banheiro, gente Não dá Ó Que bom que você sabe, tio Gente, sim Pelo amor de Deus Olha a cama que eu dormi Juro, tá tipo Acho que dá umas três pessoas na cama Uma dica que eu daria pra Mel que começou a treinar É não fazer o corpo mole Quando eu comecei a treinar, eu treinava todos os dias Agora eu só treino três vezes na semana Porque eu não tenho mais tempo Mas eu ia pra academia todos os dias e não dava 100% de mim Vai Foque Vai Gente, vocês sempre me perguntam isso E eu já falei mil vezes que eu não tenho mega Esse cabelo todo é meu Eu não sei nem como prova Que não tem mega Reabrindo o cabelo atrás, assim Enfim Esse cabelo todo é meu, gente Gente, eu já falei pra vocês mil vezes Que o segredo do meu cabelão é o easy hair Já que vocês tocaram nesse assunto Eu queria mostrar que eu trouxe pra viagem Pra vocês verem Que eu realmente não largo nunca, né Inclusive a gente vai sair agora pra jantar E eu não vou fazer nada no meu cabelo Eu não vou fazer nada no meu cabelo Porque como eu tomo easy hair Há muito tempo Eu tomo easy hair há mais de um ano Acho que vai fazer dois anos Tomo todos os dias E faço uma vez por semana aquela hidratação Que eu postei no Reels Quem não viu Vai lá e façam Porque eu recomendo muito E aí eu só tomo banho Eu deixo meu cabelo secar naturalmente Eu às vezes passo um secador, né Hoje eu tô deixando ele secar naturalmente Ainda tá meio úmido E ele fica assim lindo, maravilhoso Brilhoso, nutrido Né Isso tudo graças ao... Primeiro lookinho Da nossa primeira janta Fora, aqui em Gramado Uma vibe mais nude Mais a cor do quarto Bem linda Olha, gente A rua torta Que fofo Gente, chegamos aqui Onde a gente vai jantar Que é esse aqui Esse restaurante É Japinha, né, gente? Óbvio que eu não podia ficar sem japa Aqui em Gramado E... Gente, o Ilayam me notou Eu mandei uma mensagem pra ele Na época do Rock in Rio Agradecendo pelo belíssimo show dele E ele curtiu minha mensagem agora Ele me notou Gente, tô muito feliz E ele me não podia ficar sem janta 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 E ele me não podia ficar sem janta